Quem nunca quis saber qual é a temperatura que é o fogo? E eu vou fazer demonstrações pra vocês da temperatura que está o chão. Eu vou tentar apontar pro sol, pessoal, pra ver o que acontece. Fala, pessoal, firmeza? Sou o Andy Crispim e eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês pra falar sobre termômetro digital infravermelho. Pessoal, esse aqui é um termômetro, a corzinha de laranja, especifica praticamente que ele é pra uso industrial. Ele serve, pessoal, vou ver se dá pra mostrar aí pra vocês. Ele capta menos 50 graus Celsius e vai até 400 graus Celsius. Quando vocês vivem olhando aqui pro lado, pessoal, é porque eu tô vendo se a imagem está centralizada, viu? Pronto, agora focou. Pessoal, qualquer temperatura que esteja dentro de menos 50 graus Celsius e até 400 graus Celsius, esse aparelho aqui vai conseguir medir. Algumas pessoas eu vi já nem na internet dizendo que ele não serve pra medir a temperatura corporal. Ele serve sim, eu vou explicar pra vocês já já como é que faz isso. Ele tem primeiramente aqui, pessoal, um gatilho, ó. Esse gatilho aqui, ele fica normalmente desligado. Se você quiser medir a temperatura de alguma coisa, você vai fazer o quê? Você aperta e aponta pra o que você quer. E é o seguinte, esse laser, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ele serve apenas com mira, pra você saber aonde é que você está apontando. Esse laser serve apenas pra isso. O que realmente aqui está servindo pra captar a temperatura é essa parte aqui de baixo. Aqui, pessoal, ele tem um receptor da radiação. Todo corpo emite radiação. E esse corpo aqui, ele praticamente faz a leitura disso e demonstra na tela qual é a temperatura. Tem, às vezes, alguém pensando, dizendo você não pode apontar pra cabeça que vai atingir a glândula, não sei o quê. Tudo bobagem, pessoal. Isso aqui não emite nada, ele apenas recebe. E sobre os comandos, ó, vou apertar aqui pra vocês. Pronto. Eu estou apertando o gatilho, ele está dizendo a temperatura ali atrás qual é. Esse botão vermelho aqui, ele serve pra mudar de grau Celsius para grau Fahrenheit. Então, normalmente aqui no Brasil nós utilizamos a escala de grau Celsius. Esse botão aqui do lado, ele serve pra ativar e ativar o laser lá atrás. Você está vendo a bolinha vermelha? Então, ele ativa e desativa a mira. Esse botão aqui, o outro lado aqui, ó, pessoal, ele é o LED. Quando está escuro, esse LED aqui pode ser muito, muito, muito útil. Por que é difícil medir a temperatura desse aparelho do nosso corpo? Não sei. Não. Por que ele mede a temperatura, pessoal, da superfície do nosso corpo? Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês. Por exemplo, a temperatura lá atrás, olha aí, 29 graus Celsius. Eu vou colocar aqui no meu braço, viu? Ó, está dando 32 graus Celsius. Eu vou subindo aqui, ó, vamos ver a temperatura da minha mão. A minha mão aqui, ó, meus dedos, está 29 graus Celsius. Aí as pessoas pensam, ah, está errado. Esse aparelho, então, não mede a temperatura de forma correta, porque nós temos que estar pelo menos 36 graus Celsius. Sim, pessoal, é verdade. Nós temos uma temperatura média corporal de 36, 37 graus. Só que nem que eu falei pra vocês, esse aparelho mede a temperatura da superfície. E você já deve ter se lembrado aí que quando está em dias frios, muitas das vezes a ponta dos nossos dedos, né, fica gelada, nossa mão fica gelada. Então, basicamente é isso. O nosso sangue, ele fica naqueles, nos órgãos mais importantes. Na cabeça, no tórax. E nos nossos braços o fluxo de sangue é menor. Por ser menor, pessoal, a nossa pele, ela, quando soa também, quando soa, né, nós transpiramos, o vento que bate esfria. Então, o nosso braço, ele é um pouco mais frio do que o nosso corpo, do que o nosso pescoço. Inclusive, quando você quer saber se alguém está com febre, você faz o quê? Você pega um termômetro digital. Olha só o trenzinho chegando. Coloca embaixo do braço, espera um tempo para poder medir a temperatura. Ninguém siga um termômetro digital na mão para ver a temperatura. Por quê? Porque a nossa mão não é a mesma temperatura que a debaixo do nosso braço, né? Então, basicamente é isso. Se você pegar esse aparelho aqui, pessoal, e você levar a axila e medir a temperatura, vai dar 36 graus Celsius. Eu já fiz isso comigo e deu certo. Eu não vou fazer aqui porque fica meio estranho, mas basicamente é isso. Automaticamente, ele vai dizendo qual é a temperatura, seja do que for. Ou seja, é um aparelho extremamente útil. Eu, quando eu comprei ele, eu paguei R$150,00, pessoal. Foi lá na 25 de março. E eu vou falar para vocês, é preciso, viu? Porque eu já fiz a comparação dele com outros tipos de termômetros analógicos e a medida bateu perfeitamente. Ou seja, eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, medindo coisas diferentes, para vocês verem a diversas gamas de possibilidades que você pode utilizar um aparelho desse aqui. Que eu recomendo muito, viu, pessoal? É show de bola. Você, quando compra esse daqui, tudo que você quer ver, você quer medir a temperatura. Então, vou mostrar para vocês aí algumas medições. Pessoal, nós estamos aqui na cidade de Iguatú e falta 10 para meio-dias. E eu vou fazer as demonstrações para vocês da temperatura que está o chão. Nesse momento aqui, na sombra, está dando 40 graus Celsius. Eu quero que vocês observem o que vai aparecer no visor aqui no asfalto quando eu colocar no sol. 67 graus Celsius. Na sombra, aqui, ó, 45. Na calçada, onde é um pouquinho mais frio, pouquinho, dá os 40 graus. Ou seja, quente, pessoal. Quente não é brincadeira, não. Quero que vocês vejam aqui. Interessante, nessa mancha de óleo que tem aqui na frente, ó, que é um pouco mais escuro, se eu colocar em cima, ó, vai para os 70 graus Celsius. Já pensou um negócio desse, velho? Temperatura terrível. Temperatura ambiente, cerca de 37 graus. Ou seja, muito quente, galera. Ó, pessoal, eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração interessante. Aqui está dando 28. No ventilador, ó, está mais frio. Por mais que a gente ache que o vento do ventilador seja quente, mesmo assim ele é um pouco mais frio do que o ambiente que está ao nosso redor. Quem nunca quis saber qual é a temperatura que é o fogo, né? Então, olha aqui. A temperatura. Eu vou ligar e nós vamos conferir agora que temperatura que vai dar aqui. Olha aí, pessoal, como é quente, hein? E interessante, a temperatura está subindo, viu? Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Está dando ali mais de 300 graus Celsius, pessoal. É muito quente, não é? É muito quente mesmo, velho. Pessoal, temos aqui um freezer tampa de vidro. Está com a tampa aqui, viu? Olha que interessante. Na superfície da tampa, está dando 26 graus Celsius. E dentro do freezer, menos 24 graus Celsius. Olha que interessante. Como o vidro aqui é um perfeito isolante térmico. Aqui tem um sorvete que eu acabei de fazer. Ai, que delícia! Vamos ver a temperatura. Está menos 10. Ou seja, quanto mais tempo eu deixar ele aqui, mais ele vai esfriar. Até ele chegar na mesma temperatura que está aqui do lado. Menos 20. Está vendo? Menos 10 o sorvete. Quer dizer o quê? O sorvete está um pouquinho mais quente do que o freezer. E do lado de fora, menos 25. Olha que interessante. Ali, a temperatura é 29 graus Celsius. Ali é um pouco mais quente. O interessante é que se eu apontar para o céu, dá um valor negativo. Para ali, se eu apontar para ali, valor positivo para o céu, negativo. Eu vou tentar apontar para o sol, pessoal, para ver o que acontece, viu? Deixa eu ver aqui. Olha ali, pessoal, o valor começa a subir. Sem dúvida, o sol é muito quente, né? Fala, não me diga! É claro que eu não estou medindo a temperatura exata do sol, mas eu consigo medir qual intensidade ele chega aqui. E sem dúvida, é alta. Pessoal, vou fazer uma demonstração desse aparelho aqui para vocês à noite. O LED acende bem, o laser vai bastante longe, vai bastante longe. A temperatura ambiente aqui está por volta dos 28 graus. E vale ressaltar, pessoal, se vocês querem medir alguma coisa mais localizada, estejam perto. Quanto mais perto, menorzinha é a área de verificação da leitura da temperatura. Se você aponta para alguma coisa que está longe, a medida vai ser de uma área muito maior. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.